Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca pensar Eu já entendi, não adianta esperar Nesse quarto escuro, é claro que ninguém vai me achar Bom, mas que no começo é desconfortável Gostar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário botar na boca, a boca fuga seu alto Daí em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô tendejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate, mas não mais ama a saudade Não mais que no começo é desconfortável Gostar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário botar na boca, a boca fuga seu alto Caio em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô tendejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate, mas não mais sobrar saudade Desse ser humano Tô tendejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate, mas não mais sobrar saudade Desse ser humano Nem que eu desidrate, mas não mais sobrar saudade Desse ser humano Ô, mano, amor A saudade desse ser humano Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Alô André, alô João Gomes BR Loges Simbora, um abraço, seguindo linha Não precisa negar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Vamos te amegar mais um, bora mulher Eu tô é pronto, viu Lulinha? Ei, eu é bom demais Nossa, é com raiva, meu amor Pro namoro, bicho Eu não sei como agir quando a gente esbarrar Não sei se eu te encaro ou se eu viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarrar Não sei se eu te encaro ou se eu viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Segue no dia Tá com o trompete, geral, viu? Vamos embora Alô, Júlio Ceneide O oral de floresta O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor Quando o assunto é calmo Fique sabendo que você não vai ficar E seu jogo eu também sei jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor Quando o assunto é calmo Fique sabendo que você não vai ficar E seu jogo eu também sei jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer A mão tá aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra fuder Segue-me, Lulinha Segue-me, Lulinha E meus parceiros me ligaram perguntando É hoje que tem fazes, mantelo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de navio E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, curte, indigo e Lulinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de gatinho E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, e Vicente de Calciar Vicente de Floresta E meus parceiros me ligaram perguntando É hoje que tem fazes, mantelo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de navio E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de navio E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, curte, indigo e Lulinha Vem pra onde tem putaria, vem na noite viradinha Carro lotado de sol e mesa cheia de navia Vem pra onde tem putaria, vem na noite viradinha Carro lotado de sol e mesa cheia de navia Vem pra onde tem putaria, vem na noite viradinha Carro lotado de sol, curte, diga e ilumina Ô amor, alô bagaço Ferrandes Vaqueiro velho, pra você escutar aí, viu Ô vida ligada, vaquejada a vida Ela ouviu o que? Vídeos musicais Ô meu compadre ali, e aí Gui Bora relembrar o saudoso Taravé, bora, vamos embora Eu digo mais ou menos assim, ó O cientista profundo me falou uma vez Ele falou o que? Me disse assim, diga, três desmantelos desse mundo Você soube responder a ele ou não? Eu respondi ele na hora, disse bem assim, hein Doide mulher e ladrão E lhe expliquei ainda mais a razão O que foi? Doide não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter o amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças De acabar o coração Um coração que bate forte Quando sentindo seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E volta a pouco o pensamento E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí perdendo E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí perdendo Alô, Lona Obe o seu fedor no mundo Mas quando sofrimento eu passo novo Tenho fé em Deus que vai dar certo Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu vizinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter amor Sobreviveiro da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Coração que bate forte Quando sentiu seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E pouco a pouco vem sabendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Oh, Lulinha, meu amor Eita, porrazinho, bom da canta serena Cê pra recordar a nova queixada Escuta, Lulinha Não passa toda vaqueira, mando você agir Pelo vaqueiro, você é batista O Vaqueiro Ninho Cê tá bebendo Tentou de esquina que para Que haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar Você tentou acertar Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca, levou outro Ramou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo Aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência Que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo Aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência Que ele perdeu Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca, levou outro Ramou por dois e sofreu em dor Vai, você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo Aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência Que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo Aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência Que ele perdeu Oi, dona da razão Assim você me quebra Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Dona da razão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Dona da razão Já são quatro horas da manhã e eu aqui, nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa, olho para o lado, vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí, vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui, nesse março Já são quatro horas da manhã e eu aqui, nesse março, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Quem nunca sofreu por alguém, 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 quem nunca sofreu Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje os meus amigos tentam me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor E quem não lê os aquelas mais apaixonadas Que é o Brasil Se você Te daria e te deu O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Não teria morrado em mim Cuidaria de mim Se eu não sinto, 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 sinto Eu nunca ia me perder Se eu fosse você Não vaginaria nada Não seria como você Eu não sabia como se Não agiraria nada Eu nunca ia me perder Não Instagram Eu nunca ia me perder Eu e o que cuidaria Seria o melhor do que você Se eu fosse você Tentaria e bebê O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que inclui pra mim Eu teria escutado Não teria borrada em ti Cuidaria de mim Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu e o que cuidaria Seria muito melhor do que você Eu e o que cuidaria Eu e o que cuidaria Eu e o que cuidaria Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar, eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar, me dedicar a ti Ó meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar E ó meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, mulher E depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar, eu vou estar aqui O nosso sonho de amor O nosso sonho de amor Eu vou cuidar, me dedicar a ti E ó meu amor, eu vou cuidar, me dedicar a ti Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar E ó meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira, pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra aquela pessoa e fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz Nem precisa de tanto E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Vem quem começou comigo não me acompanhar Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta ter o mundo inteiro Se quem começou comigo não me acompanhar Peguei o meu amor A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer A gente acorda cedo, tá sempre atrasado Pelo ar que respira, por sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Porque você não liga pra aquela pessoa e fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz E pra ser feliz Não precisa de tanto Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Se que começou comigo não me acompanhar E cada ideia de São Francisco é o meu lugar Toda sexta é assim, hein, Lulinho? Eu falo que não vou beber, mas não tem jeito não Conta essa história aí, vai Toda sexta é assim Falo que não vou beber, mas vem pensando em você Não superei nosso fim, você ainda existe em mim E não adianta sair, se você não sai da minha vida Não adianta insistir, se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda, nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus, sei que você não existe sem eu E toda sexta é assim Falo que não vou beber, mas vem pensando em você Não superei nosso fim, você ainda existe em mim Não adianta sair, se você não sai da minha vida Não adianta insistir, se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda, nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus, você também não existe sem eu Volta, sem você tá foda, nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus, sei que você não existe sem eu Se você é seguindo o língua, gostar um e outro, viu velho Se é mais um, se é mais um, se é mais um Sem você tá foda Ô musicão, meu compadre João Lucas Música e show, tamo junto misturado Volta, mulher ruim Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de véu Do me derrubou do cavalo Da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Galega dos beijinhos de véu Do me derrubou do cavalo Da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Será que é amor? Galega dos beijinhos de véu Do me derrubou do cavalo Da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero por você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero por você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bem, me acalme esse seu coração Atende logo e manda a localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovinzinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovinzinho que eu quero com você Alô, 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 atende o telefone, bebê Tua saudade já não é tão forte, a tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora, se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair O recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair O recomeço é sua partida Eu vou cuidar de mim Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair O recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair O recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim A Rendi Music Bagunçou a minha vida, virou duas vezes Dei o feito furacão e me deixou sempre Tô perdendo no meio desse embaraço Eu não sei se é amor, mas vem prender o laço E agora o que é que eu faço com meu coração? Quem não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdendo, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar o preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Lagoçou a minha vida, virou duas vezes Veio feito um furacão e me deixou sem jeito Tô perdendo, tô no meio desse embaraço Eu não sei se é amor, mas vem prender o laço E agora o que é que eu faço com meu coração? Quem não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdendo, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar o preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Os corações apaixonados, apaixonam Vou construir um endefenso bem no meio do deserto Pra ver se chego perto De ter tua atenção Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Pra ter faceta perto Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo Acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz e me enxergar Eu te abracei Sem te tocar eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz e me enxergar Eu te abracei Sem te tocar eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Pra te fazer tapete Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo Acho que mesmo eu tô ficando cego Quando segue, pode me chamar de louco, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar, eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar, eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu construí um edifício bem no meio do meu pé